E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo A gente está fazendo esse vídeo aqui para dar uma dica aí para vocês E contar para vocês a nossa experiência A gente está fazendo um review dessa serra circular manual A serra circular manual, a bateria Que a gente recebeu aí do nosso parceiro Então a gente está fazendo um vídeo dela Inclusive vou deixar aqui embaixo o site O link do site se você quiser entrar e comprar uma A gente está fazendo o vídeo dela E precisamos comprar os discos de corte Para a gente cortar as nossas madeiras Então a gente andou pesquisando aí os discos Os discos de marcas não famosas Estavam custando em torno de 60 a 70 reais cada um Tem discos de 200 reais Enfim, é uma infinidade, uma grande variedade Para determinados tipos de uso Determinados tipos de serviços Então aqui no nosso canal A gente vai usar a nossa serra circular Para fazer cortes de madeiras Mas não num âmbito profissional A gente gosta de cortar as nossas madeiras Fazer alguns móveis Fazer algumas coisas Em casa a gente não usa a serra Diariamente o dia todo Então a gente estava procurando um disco De bom custo-benefício E o que eu encontrei na internet? Eu encontrei na internet esses três discos Por apenas 102 reais Pessoal, eu paguei 102 reais Para ser mais preciso Nesses três discos aqui, tá bom? Então aqui acompanhou Um disco Todos eles de 80 a 185 milímetros Com furo de 20 Então aqui a gente tem um disco de 24 Que é para cortar madeira mais grossa Madeira mais bruta Perna de 3 Aqui um disco de 36 36 dentes E aqui um disco de 48 dentes Que já dá um acabamento um pouco melhor No corte, né? O pessoal fala que para ter um bom acabamento Num MDF, por exemplo Tem que ter um disco próprio para MDF Com pelo menos 60 dentes Mas é como eu falei Aqui a gente não é profissional A gente é amador A gente faz as nossas coisas em casa Então eu acho que esse aqui É um kit Que tem um custo-benefício muito bom Para aquela pessoa que gosta De marcenaria amadora Que faz as coisas em casa Então a gente vai usar aqui Para fazer uma mesa E nós vamos cortar a princípio Essa madeira aqui Que é uma madeira de um móvel Que eu reaproveitei Que desmontaram, jogaram fora Já andei tirando uns pedaços É um MDF Eu já cortei aqui Com serra tico-tico Eu não tinha ainda A serra circular E agora a gente vai trabalhar Essa madeira aí Na serra circular Usando esses discos aqui E mostrando para vocês Se é legal Ou se não é Tá bom? A gente vai usar o disco de 24 Para cortar uma perna de 3 Para vocês verem se funciona E os outros dois Eu vou testar Nessa madeira ali E mostrar para vocês Como é que fica o corte Tá? E dizer para vocês Se eu gostei ou não E se vale a pena Ou não Eu creio que sim Por conta do preço Do custo-benefício Para o tipo de uso Que eu vou fazer Tá bom pessoal? Então Nas próximas cenas aí Vocês vão ver a gente Fazendo uns cortes E mostrando para vocês Os resultados Então pessoal Para a gente avaliar aqui Os discos de corte A gente já colocou aqui Na máquina O disco de 48 dentes Nós vamos fazer um corte Nessa madeira aqui Isso aqui é um MDF A gente vai cortar Com o disco de 48 E com o disco de 36 Essa madeira aqui Para a gente ver A diferença no corte Tá? E depois nós vamos trocar O disco Colocar o disco de 24 Para cortar essa madeira Aqui mais bruta Que esse tipo de madeira É indicado a ser cortado Com o disco De menos dente E vamos mostrar para vocês Aí o resultado Dos cortes Desses discos Que foram muito baratos Como eu falei para vocês E tem um custo-benefício Muito bom Para quem vai trabalhar Em casa Não para quem vai trabalhar Profissionalmente Tá pessoal? Então Eu acho que vale a pena Vamos aí Na próxima cena Ver o resultado Eu acho que é um custo-benefício Eu acho que é um custo-benefício Eu acho que é um custo-benefício Então pessoal Olha só Esse foi o corte Com o disco De 48 dentes Não é uma madeira boa Mas o acabamento Ficou bem legal Lembrando que Quanto maior a quantidade de dente Melhor o acabamento Então agora eu vou Cortar Mais um bifinho Dessa madeira aqui Com o dente De 36 Com o disco De 36 dentes E vamos comparar aqui Como é que fica o corte Achei que cortou bem rápido Então vamos trocar o disco Para a gente Fazer o outro corte Agora o disco De 36 dentes Tá pessoal? Então vamos lá cortar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos comparar aqui. Visualmente, não se percebe a diferença. Em cima, a madeira cortada com um disco de 48 dentes. Embaixo, com um disco de 36. Passando a mão, a gente sente a diferença que essa daqui está bem mais lisa. Essa daqui está um pouco mais áspera. Conforme a gente sabe, quanto mais dente, melhor o acabamento. Essa madeira aqui não é uma madeira boa, é um aglomerado. Eu tinha falado MDF, mas é um aglomerado. Então, está satisfatório o corte pelo preço que o disco custa. Está dentro do esperado. Então, eu acho que está valendo a pena. E a máquina funciona muito bem. Então, como vocês puderam ver, pessoal, a gente está aqui avaliando os discos de corte da máquina. A gente cortou esse aglomerado aqui com um disco de 48, com um disco de 36. Tem diferença, sim, no corte. Cortou bem, cortou rápido. E agora, a gente vai cortar essa madeira aqui. Isso aqui é madeira mesmo, com um disco de 24. E lembrando, a gente está usando uma serra à bateria, tá, pessoal? Está funcionando muito bem. Então, vamos trocar o disco aqui, colocar o de 24. E vamos cortar essa madeira aqui para ver como que fica o corte com o disco de 24 para uma madeira grossa e pesada, como essa daqui. A gente vai fazer o corte e o teste de fogo aqui para a nossa ferramenta. Então, vamos lá. Disco de 24 dentes. Vamos lá. Cortou, pessoal, ó. E cortou muito bem. Está vendo? A madeira até decepou aqui um pedaço, ó. Olha a diferença no corte dessa madeira para o aglomerado. A madeira ficou lisinha. Um corte muito liso, muito bem acabado. Então, é a prova de que um disco de corte barato, né, funciona para você usar no seu dia a dia. Será que alguém aí que tem uma marcenaria usaria um disco desse, ó? Ficou um corte aqui, ó. Excelente, pessoal. Olha só, a madeira está até brilhando. Então, eu acho que o disco de corte aí está aprovado. Porque aqui, ó, é teste de fogo. É uma madeira bruta, dura. Olha só, está vendo aqui? Então, eu acho que vale um investimento, tá, pessoal? Então, esse vídeo vai parando por aqui, né? A avaliação do disco de corte, né? Dos três discos que a gente comprou aí, bem barato, né? Vou deixar aqui do lado outros vídeos para você assistir aí de ferramenta ou alguma coisa do seu interesse. Peço a você que se gostou. Dê um like, dê aquele joinha, coloque no seu Facebook, nas suas redes sociais. E aguardem a gente aí nos próximos vídeos do canal. Faça você mesmo. Faça você mesmo.